Olá, muito bom dia pra você! Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Está começando o Seis Horas Notícias aqui direto da tela da TV em Tempo. Seis horas em ponto, hoje é quarta-feira de cinzas, chegou a quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro. E aqui não tem descanso, meu amigo. É notícia a todo momento, uma atrás da outra. Vamos juntos, vamos estar juntos até a série da manhã com muita informação, prestação de serviço, informações de trânsito, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Se acompanha aqui comigo, Márcio Paz Barreto, e te convido desde já a participar do programa através das nossas mídias digitais. Você já sabe que no Facebook nós estamos transmitindo o programa ao vivo pra todo o Brasil, pra todo mundo. É só você entrar lá na nossa página TV em Tempo e aí você compartilhar o link com quem você quiser. Pessoal que está fora aí de Manaus, fora do estado do Amazonas, pode compartilhar porque o programa é ao vivo. Agora, se você quer fazer, Márcio, quero fazer uma denúncia, quero mostrar como é que está a situação na minha rua, no meu bairro, o que está tirando a paz e sossego dos moradores aí do seu bairro. Manda pra gente pro 99327-6649. 99327-6649. Você envia a denúncia, manda foto, manda vídeo, que a gente vai em busca das autoridades pra responder o mais rápido possível. Pra que o problema seja solucionado o mais rápido possível, tá certo? Agora, se quiser compartilhar aqui o seu café da manhã com a gente, manda foto, mostra aí como é que você está acordando aí nessa quarta-feira de cinzas. É o café da manhã aqui, o melhor café da manhã aqui com a gente, com a TV em Tempo. Você toma um café aí gostoso e aí assiste aos 6 horas, para que você saia de casa bem informado. Se bem que hoje é quarta-feira de cinzas, as pessoas só vão trabalhar à tarde, né meu diretor? Então, o pessoal está acordando aí, meio que já se preparando, pra quem trabalha à tarde, já está se preparando nessa quarta-feira. Mas ó, você vai acompanhar no programa de hoje, uma pesquisa que mostra a participação das mulheres encabeçando projetos científicos. Aqui no estado do Amazonas, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado. Muito mais participação das mulheres do que dos homens. Olha, e outro fato, né, durante esse período, é que enquanto muitos pulam o carnaval, outros deixam de lado a folia para se dedicar aos estudos. É, são os famosos concurseiros da temporada. Vamos trazer informações disso também e falando de carnaval, tudo que aconteceu na terça-feira de carnaval. Os foliões lotaram bandas e blocos, fizeram a festa, muita alegria na cidade de Manaus. Eu vou trazer os detalhes pra você também sobre a terça-feira de carnaval. E ainda, uma história de dedicação e superação de uma venezuelana que se mudou pro Brasil com uma missão. Conquistar os amazonenses através do paladar. É, tudo isso e muito mais do 6 Horas Notícias de hoje. Tá começando o 6 Horas da quarta-feira de cinzas e a gente começa com imagens ao vivo de algum ponto da cidade. Onde é que a gente foi agora? Ah, centro da cidade. Olha só o mistério. Quem vem, quem vem, quem vem? Olha só que céu bonito, hein? Céu de brigadeiro, céu azul, azul bonito. Isso mostra, olha só, quem vem na tela. O nosso querido Teatro Amazonas, o imponente Teatro Amazonas, que fica na região central da cidade, no Largo de São Sebastião. É, ó, o Teatro Amazonas é um símbolo da história do ciclo da borracha, na época áurea da capital aqui amazonense. E muitos desconhecem, mas você tá vendo aquela cúpula ali, ó? Aquela cúpula amarela, né? Maravilhosa, majestosa. Você sabia, meu diretor, que essa cúpula foi construída com 36 mil pedaços de, com as cores da bandeira brasileira? São 36 pedaços que compõem a cúpula do Teatro Amazonas. É uma curiosidade que poucos conhecem, né? E o material que foi usado no Teatro Amazonas é material importado da Europa. É, filho. O negócio é sério, é por isso que ele é imponente, por isso que ele é um símbolo histórico da época da borracha, aqui no estado do Amazonas. É, meu amigo. E, ó, maravilha, ó. Que coisa bonita, hein? Que coisa bonita da nossa cultura amazonense. Falando em temperatura, falando em céu, olha só o céu bonito, é, temperatura de momento é de 23 graus. Previsão para essa quarta-feira de cinzas é muito parecida com a de ontem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hein? Sol durante a manhã, mas tem também a aparição de nuvens, até agora não, né? O segundo, o IMET, vai ter nuvens aí ao longo da manhã. Acho que lá no fundozinho a gente consegue ver algumas nuvens, né, meu diretor? Não sei, porque eu estou sem óculos. Mas é o seguinte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, vai ter sol bonito de manhã, mais aparecimento de nuvens. E à tarde, à tarde, deve ter pancadas de chuva e à noite também. Então, você que está em casa, né? Vai sair à tarde de casa? Saia prevenida, que eu sempre digo, né? É melhor prevenida do que remediar. Então, saia com uma tampinha, com um guarda-chuva, pequenininho ali na bolsa. Mínima de temperatura é de 23 graus e a máxima para essa quarta-feira é de 31 graus. Vamos embora? Vamos seguindo, porque aqui a informação não para, ela segue. O carnaval de rua tem crescido muito em todo o Brasil. Você está acompanhando aí na tela do SBT, aqui da TV em Tempo, né? Aqui no Amazonas, os foliões lotaram as bandas e blocos. E isso tem gerado não apenas diversão, mas também uma renda extra para muitas pessoas. O nosso querido Tarcísio Aime traz os detalhes para abrir os 6 horas desta quarta-feira aqui na tela. Quando o assunto é carnaval, a dona Ednelza conhece bem. São décadas de folia. Ela conta que viu toda a transição do carnaval de rua de Manaus e lembra com alegria dos bailes e festas que os clubes manauenses promoviam antigamente. Hoje, muita coisa mudou. Com as bandas e blocos, as ruas ficam tomadas pelo público que espera o ano todo pela festa. E a foliã das antigas também vê com bons olhos esse novo modelo de carnaval. Eu acho que o povo procura hoje se divertir mesmo, né? Em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque há uma necessidade. O povo trabalha tanto, o povo sofre tanto com esses problemas financeiros, políticos, violência, né? Então é uma busca perfeita, né? Você está ao ar livre, brincando, se divertindo. Ela faz um pedido às pessoas que tentam atrapalhar a alegria dos foliões. Os que fazem violência, fiquem o tempo, deixem as pessoas serem felizes, tá? Brinquem também, procurem ser felizes também. O carnaval de rua de Manaus é um dos maiores do país. Com tanta grandeza, o período é um ótimo estimulador de renda para a cidade. É muito positivo porque, primeiro, nos consolida como um grande destino turístico. Também faz com que toda essa economia produtiva aí, seja músicos, bailarinos, percussionistas, trabalhadores das próprias bandas, seguranças, bombeiros, todos esses possam, a partir do carnaval, receber recursos e fazer movimentar a economia. Esse é o carnaval que todo mundo deseja, com ruas lotadas de gente feliz e com dinheiro no bolso. É, meu amigo, e outro número que tem crescido é o da participação das mulheres encabeçando pesquisas científicas aqui no estado do Amazonas. Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, mais de 90 mulheres fazem parte do Departamento de Ensino e Pesquisa. E esse número é superior, se for comparado com o número dos homens em participação de pesquisas. Débora Martins, traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas. Theodora começou a desenvolver pesquisas científicas no segundo ano da faculdade. Agora, no nono período de enfermagem, ela está em seu terceiro projeto de iniciação científica, estudos cuidados com pacientes com meloma múltiplo. Eu costumo dizer que o pesquisador, ele não trabalha para si, ele trabalha pelos outros, ele trabalha para os outros. Então, se eu tenho uma resposta, se eu consigo sanar a dúvida de alguém, se eu tenho curiosidade em descobrir o que afeta aquela população, eu sou um bom pesquisador porque eu consigo trazer à sociedade dúvidas, as respostas necessárias para dúvidas antes que existiam. Então, se eu consigo contribuir de uma forma social para o bem-estar de uma comunidade, eu cumpri o meu trabalho. Já Beatriz está entrando no mundo da ciência. E Sônia Alto. Se eu me esforçar, eu posso conseguir ter tanto sucesso quanto elas tiveram até agora na ciência. O Brasil é o país ibero-americano com o maior número de porcentagem de artigos feitos ou orientados por mulheres. Em três anos, o país publicou mais de 53 mil artigos. Deste total, 72% foram assinados por pesquisadoras. Na FSECON, 91 mulheres fazem parte do Departamento de Ensino de Pesquisa. Desde o início das pesquisas até agora, a gente teve uma projeção das mulheres na área de pesquisa. E atualmente, aqui na Fundação SECON, nós temos 91 pesquisadoras do sexo feminino. Quer dizer que as mulheres agora têm uma expressão grande no meio. E esses trabalhos científicos, eles servem, no caso da saúde, para alavancar os tratamentos. Qualificar e despertar a vocação científica é um trabalho importante, que pode beneficiar toda a população. As meninas que hoje em dia me procuram para fazer pesquisa, elas buscam mesmo encontrar soluções para os problemas que a gente encontra no nosso cotidiano de assistência de enfermagem, como a gente pode melhorar a qualidade do que a gente oferta, do serviço que a gente oferta para a comunidade. O edital para inscrição de novos alunos do Programa de Apoio à Iniciação Científica da SECON, o PAIC, está previsto para ser publicado no mês de abril deste ano. E a Defensoria Pública do Amazonas está com o edital aberto até o meio-dia, aliás, até o dia 3 de março, para credenciamento de laboratórios para realização de exames de DNA. Débora Martins é quem fez a reportagem com a narração de Patrícia de Paula. Em 2018, Edicléia procurou a Defensoria Pública do Estado para solicitar uma autorização para verificação de paternidade da filha. Na época, ela pagou quase 300 reais pelo exame. Na época eu pude pagar, né, porque eu trabalhava, mas se fosse agora eu não teria condições, porque ambos têm que dar metade e metade, metade dele e metade minha. Para ajudar os assistidos, a Defensoria Pública lançou neste mês o edital para credenciamento de laboratórios, que ofereçam descontos em exames de DNA. A ideia é oferecer o serviço antes que o caso vire um processo judicial. A possibilidade de fazer um acordo, mas há uma dúvida real sobre a paternidade, então ele já sai daqui com um ofício direto para um desses laboratórios credenciados, com descontos. E com isso ele tem uma resposta mais rápida, mais efetiva, né, e não fica esperando pela finalização de uma demanda, de um processo. Ano passado, mais de 13.700 atendimentos envolvendo confirmação de paternidade foram realizados pelo órgão. Este ano, o número já chegou a 1.245 atendimentos do tipo. A expectativa é muito grande, de que seja um número grande de pessoas que irão com esse documento junto aos laboratórios que se credenciarem para fazer esse exame de DNA. Os laboratórios interessados devem enviar a documentação para o seguinte e-mail licitação.defensoria.am.gov.br ou ir diretamente à Defensoria no Aleixo, até o dia 3 de março. Os laboratórios podem ser localizados em Manaus ou em qualquer cidade do interior do estado. O edital com a lista de documentos está disponível no site da Defensoria Pública. 6 horas e 13 minutos, hoje é quarta-feira de cinzas e na Igreja Católica o dia de hoje marca o início da quaresma. Período de quarentena, de 40 dias, né, em que os católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam ao jejum e à preparação para o período da Páscoa. Sobre esse assunto a gente vai conversar com Bárbara Mitoso, que está na Catedral, lá, olha, Catedral, Igreja de São Sebastião, né, e vai trazer os detalhes desse início de quaresma. Olá, Bárbara, muito bom dia para você. Bom dia, Márcio, bom dia para você que está acompanhando o 6 Horas Notícias. A gente vai falar um pouquinho abaixo para não atrapalhar a missa, a missa de quarta-feira de cinzas, que já está acontecendo aqui na Igreja de São Sebastião. Agora, Márcio, você sabe o porquê que é quarta-feira de cinzas? Se você não sabe, a gente está aqui com o Frei Paulo Xavier, que ele vai explicar um pouquinho para a gente do porquê que é quarta-feira de cinzas. O que significa esse início aí de quaresma? O que significa isso? A Igreja acolhe esse tempo como um tempo oportuno para a conversão. Por isso, então, receber as cinzas é acolher na sua própria vida a experiência bíblica, né, de convertei-vos e creio no Evangelho, ou lembra-se que és pó e em pó has de tornar, como um retorno, uma retomada da própria experiência de que a nossa vida passa por situações de fragilidade, de, às vezes, limitações, mas tem a graça de Deus que nos alimenta, que nos anima, e é o compromisso que nós temos na quaresma de vivenciar a partir da oração, da prática do jejum, do compromisso com a esmola. Então, esses três pés nos ajudam a vivenciar essa dimensão das cinzas. A cinza, na linguagem bíblica, os profetas passaram, quando estavam em momentos de muita realidade, de provação, eles se sentiam no desejo de fazer penitência. É uma forma, é um jeito que a Igreja acolhe para vivenciar a prática mesmo, que nós devemos nos sentir olhando para a nossa humanidade, para a nossa fragilidade, e reconhecer que nós somos pó, nós somos barro, nós somos terra, e nada, então, de prepotência, de arrogância, de soberba. É necessário que alimentemos-nos com a prática do bem, da caridade, do amor, e isso nos refaz nesse caminho do Senhor. Por isso, a quarta-feira de cinzas é para a gente lembrar, olha, a realidade é frágil, a vida passa por isso. Então, retoma a tua vida, a tua caminhada, e lembra-se que és pó, e em pó és de tornar. Então, é o momento para a gente pensar na própria vida. Muito bem, olha só, agora você já sabe o que é, o que significa a quarta-feira de cinzas, hein, Márcio? Agora, tem uma curiosidade, que eu também não sabia, mas acabei pesquisando, o Frei está aqui, ele me corrige se estiver errado, mas as cinzas, não pode ser qualquer uma, né, Frei? A cinza, na verdade, ela vem justamente do Ramos, que é do Domingo de Ramos, né, o ramo abençoado, é um ramo que está ali e é jogado uma água benta, tem um aroma, né, de incenso, inclusive, e aí é essa cinza que é passada ali na cabeça das pessoas, né? Então, é uma curiosidade bem interessante da Igreja Católica. Volto com você. Obrigado, Bárbara, obrigado, Frei, aí, pelas informações, e é isso que o Frei falou, né? É o momento da gente trabalhar a humildade, a humildade nesse momento tão importante, que simboliza a paixão, morte e ressurreição de Cristo, já a preparação para a Páscoa que está vindo aí, né? E cadê a imagem? Me traz imagem lá da Igreja de São Sebastião, onde está acontecendo nesse momento a missa de abertura da quaresma, uma maravilhosa missa tradicional todos os anos, nesse período que é celebrado na Igreja de São Sebastião e também na Catedral Metropolitana de Manaus. Se acompanha imagens ao vivo, direto da Igreja de São Sebastião, agora que são 6 horas e 18 minutos. E um outro assunto que a gente vai trazer logo depois do intervalo é porque enquanto muitos pulam o carnaval, outros deixam de lado a folia para se dedicar aos estudos. É, meu amigo, já já eu trago os detalhes para você, não saia daí, eu volto já. Legenda Adriana Zanotto